Me sustenta, eu seguirei Eu seguirei Eu irei aonde fores Eu seguirei Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Senhor, teu amor me sustenta Recebereis o Espírito Santo Vinde 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 Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amém Diz a palavra que está naquele tempo Enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam Caminhavam e eles caminhavam para todos os lugares Caminhavam Dia inteiro O transporte de Jesus Cristo era os pés Jesus caminhava e pregava a palavra Por onde ele passava Ele curava, ele libertava, expulsava os demônios E anunciava que o reino de Deus já chegou O anúncio de Jesus Cristo É um apelo para mudança de vida Mudança de mentalidade Tem um apelo à penitença Ao arrependimento As histórias que o Senhor conta São histórias para pessoas refletirem e se arrepender A exemplo do filho pródigo Que depois que está na lama Ele reflete e diz Levantar-me-ei e voltarei o meu pai A exemplo de Maria Madalena E tantos outros É uma mudança de vida Seguir Jesus Cristo É mudar E mudar sempre Aquele que está nas trevas Vinde a luz É um apelo para sair de onde você está Da escuridão que você está E ir para a luz Essa mesma mudança que prega João Batista No Rio Jordão Ele prega uma mudança de vida Um arrependimento E quem entra nas águas do Rio Jordão É porque quer mesmo mudar de vida É por isso que só entram os publicanos e os pecadores Jesus Ele passa os três anos de vida pública Apontando para o reino de Deus Reino de justiça De amor De perdão Mas mudança Para os egoístas Ele diz Só te falta uma coisa Vai Vê de tudo que tem Dá os pobre Me segue É a proposta que ele faz Para o jovem rico Ele faz a proposta Para todos os que querem seguir E hoje ele diz A saposa tem suas covas Os passos do céu Tem o seu ninho Mas o filho do homem Não tem aonde E crer na cabeça Nesse mundo ele é totalmente despegado Não se apega a nada A não ser a verdade Eu sou o caminho A verdade E a vida É o que diz Jesus Dele mesmo Nossa senhora Diz dela mesmo Eis aqui a serva Jesus diz Eu sou o caminho A verdade A vida E ninguém chega ao pai Senão Por mim É o discurso De Jesus Cristo Ele diz Eu vim Para que todos Tenham vida E tenham abundância E hoje ele diz A saposa tem suas covas Ele que veio Para dar vida E ele que faz Tudo Para os outros Ele que multiplica Os pães Para os outros Dá o seu corpo Para os outros Dá o seu sangue Para os outros Ele que tudo fez Para nós Hoje ele diz Eu não tenho nada Eu não tenho nada Porque alguém Que a seguir Jesus Cristo Por interesse Eu te seguirei Para onde quer Que fores Mas Jesus Conhece o coração Desse homem E aí ele diz Jesus respondeu As raposas Têm Toca Os pássaros Têm ninho Mas o filho do homem Não tem aonde Reposar A cabeça É interessante Isso Ele tem tudo E não tem nada Já um segundo Ele chama Um segundo Ele diz Segue-me Mas esse diz Não posso Eu não posso Te seguir Deixa-me Primeiro E enterrar O meu pai Não que o pai dele Estivesse morto Ali Não Talvez o pai dele Estivesse velho Ou doente Alguma coisa E deixa que os mortos Jesus responde Para ele Deixa que os mortos Enterrem Os seus mortos Mas tu vai Anuncia O reino de Deus Jesus é radical Quando ele chama Ou estar comigo Ou estar contra Ou fala bem de mim Ou fala mal Não tem meio termo Ou seja Quem te ofri De Jesus Cristo Porque os mortos Eu vou vomitar E é interessante Porque a palavra De Deus No ato Em Apocalipse É que vai dizer isso Na visão De São João Deus diz Para os seguidores Das igrejas Ou seja Quente ou frio Os mornos Eu vomito Então a gente percebe Do radicalismo Do chamado Do seguimento De Jesus Cristo Quando aquele dia Que ele faz o discurso Do pão da vida Que ele diz Aquele que não como Meu corpo E não beba Meu sangue Não tem A vida eterna Ele tinha Setenta discípulos Setenta e dois E naquele dia Sessenta Deixaram De seguir Jesus Cristo E ele se volta Para os doze E diz E vós também Não quereis Ir embora Entende isso Não muda Não muda Porque ele havia dito Infeliz E daquele Maldito seja O que tira Um jota Dessa palavra Maldito aquele Que tira um jota Dessa palavra Então ele não muda Para nos agradar Ele não muda O seu discurso Para agradar Ninguém É isso Ou não Ou segue Ou não me segue Ou seja Quem te ofri Eu sou o pão Da vida Quem quiser Comer Coma Quem não quiser Caia fora Ele não agrada As pessoas Para ganhar As pessoas Não Ele não veio Para agradar Ele veio Para salvar Presta atenção nisso Ele não veio Para agradar Mas ele veio Para salvar E eis que eu estou A porta E bato Se abrir Eu entro Mas se não abrir Não entro Não vou Arrebentar As tuas Postas Não Arrebento As tuas Postas A decisão É tua Se alguém Quiser Me seguir Renuncie A si mesmo Tome sua cruz E me siga E me siga Ser seguidor De Jesus Cristo Nunca foi fácil Nunca foi fácil No tempo De Pedro De Paulo De André De João Das primeiras comunidades De Jerusalém Não foi fácil Não foi fácil Nunca Mas no tempo Que eles foram Para Roma Anunciar No coração Do império romano Jesus Cristo Não foi fácil É tanto que Pedro Foi crucificado De cabeça para baixo Paulo foi degolado E os cristãos Todos foram mortos E no tempo De Nero Também não foi fácil Nero coloca Fogo E Roma E depois Culpa os cristãos E aí Meus amados Meus amados Todos os cristãos Vão pagar Um preço Caríssimo Os homens E mulheres Que foram Queimados Vivo Por carro De Jesus Cristo Homens e mulheres Que foram Jogados Para as feras Comer Homens e mulheres Que foram Martirizados De todas as formas Apedrejados Crucificados Degolados Cerrados Ao meio Por causa de Jesus Cristo Não Foram poucos Homens e mulheres Que decidiram Ser de Jesus Cristo E dar vida Por Jesus Cristo E defender A doutrina De Jesus Cristo Nós estamos No mundo No mundo contemporâneo Nosso Esse mundo Não é diferente Do mundo Da idade média Ou de mil Trinta Sei lá Quantos anos Atrás Não Só que hoje A velocidade Das informações Das mentiras É mais rápido Hoje nós temos Os canais De televisão Que fica 24 horas Pregando Coisa satânica 24 horas Com doutrinas Metirosas Nós temos Canais De televisão Que não faz Outra coisa A não ser Tentar Destruir A nossa Fé Além da Internet E além De tantos Outros Meios De comunicação Que fica 24 horas Batendo Nos cristãos Batendo Nos cristãos Interessante A gente Não escuta Nada Sobre Os judeus Nada Apesar Que na Segunda Guerra Mundial Os judeus Foram perseguidos E seis Milhões De judeus Perderam A vida Mas ninguém Fala nada Dos muçulmanos Ninguém Fala nada Dos muçulmanos Ninguém Fala nada Das religiões Africana Ninguém Fala nada Ninguém Critica Esse povo Ninguém Critica A seita Ninguém Critica O anticristo Ninguém Critica Satanás Você já Viu Alguém Criticando Satanás Não Não tem Ninguém Criticando Satanás Não tem Ninguém Criticando O mal A base Do mal Mas Jesus Cristo Que é o amor Que é a verdade Que é a vida Ele é criticado Ele é Mastrizado E os cristãos Os verdadeiros Cristãos São perseguidos Porque não quer dizer Que você foi batizado No nome de Jesus Cristo Quando você era Criança Você nem lembra Que você foi batizado Que você é cristão Não Você é só um Jumento batizado Você é só um Sei lá Um pagão Batizado Um pagão Batizado Nós estamos Nesses dias Aí Para decidir O futuro Do Brasil Qual é o futuro Do Brasil Que futuro O Brasil Vai ter Amado Que futuro A nação Brasileira Vai ter Aprovando A matança Do aborto Que futuro Que futuro Vai ter Quando todo Pecado Será oficializado Os piores Pecados Que a Sagrada Escritura Fala E denuncia Vai ser Oficializado Que futuro Nós vamos ter Esses dias Eu tenho Pensado Nisso E tenho Visto Nas minhas Orações E no meu Sentimento Deus queira Que eu Esteja Errado Mas nós Vamos passar Pelo momento De muita Treva Nesse País De muitas Trevas De muita Escuridão De muita Escuridão De muito Sofrimento De muito Sofrimento A culpa É de quem A culpa Vai ser De Deus Não A culpa Não é De Deus Não Não vamos Culpar Deus Não Deus É misericordioso No mínimo Que Deus Pode fazer Comigo Com você Ou deixar A gente Quebrar A cara Vamos Quebrar A cara Vamos Sofrer Porque O salário Do pecado É a É a morte Então nós Caminhamos Para uma Coisa Chamada Morte Morte Da fé Morte Da esperança Morte Da alegria Morte Da doutrina Morte Para tudo Agora Interessante Como Deus É misericordioso Parece Quando Tudo Está Nas trevas Quando Tudo Da escuridão Deus Está Ressuscitando Os Ostordocos A igreja Ostordocos Aquele Padre Que eu ainda Não sei o nome Dele Ele é Padre Na igreja Ostordocos Ele é Padre Confessa Celebra Então Deus Está tirando Um ramo Para que Nada Fique assim Para que A escuridão Não seja Total Ele não Vai Ganhar Está na cara Que ele não Vai Ganhar Mas pelo Menos Está Denunciando E Coitado Daquele Padre Tem que Orar Por ele E orar Muito 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 E torno De vós Está Satanás Querendo Vos Devorar Vivo Diz Quem é que Fala isso São Pedro Que escreve Na sua Carta E torno De vós Satanás Está Querendo Vos Devorar Vivo Ah mas não pode Falar isso Então pega a Sagrada Escritura E rasga E esquece Tudo que foi Revelado Porque a Sagrada Escritura É revelação De Deus E nós Cremos Que São Pedro Usado por Deus O nosso primeiro Papa O Espírito Santo Falou Nele E torno De vós Satanás Está querendo Vos Devorar Vivo E é o que está Acontecendo Amados Nesses dias É o que está Acontecendo Satanás É o pai Da mentira Satanás É o pai De tudo É o pai Do pecado É o pai Da miséria É o pai Da escuridão É o pai Da violência E Satanás Tem muita Maneira Quem assistiu Aquele filme Do advogado Do diabo Levanta a mão Olha aí Ganha uns 10 Assista Esse filme Já tem uns 30 anos É porque a gente Já está velho Assistiu Filmo Advogado do diabo Pronto Amado O advogado Ganha todas as causas As piores possíveis Ele ganha Aí Satanás Diz para ele Não é você Com a sua inteligência Que está ganhando nada Sou eu Usando você Tem um cara lá Que estrupa as crianças Mata as crianças Depois na hora do julgamento O advogado Ganha a causa Ganha a causa Porque Satanás Que estava nele É que fazia É que ganhava Nós temos que ter Muito cuidado Com isso Em torno de vós Amado Em torno de vós Satanás Está como o leão Querendo vos Devorar Vivo E se não Prestarmos Atenção Ele vai Nos devorar Vai nos Devorar Eu estava Conversando Com esses dias Eu estava Conversando Eu estava De uma viatura Foi quando Teve Pentecoste Eu estava Indo para o Tágua Parque Eu estava Indo com quatro Policiais Eu estava Dentro da viatura Eles da Civil E a gente Começou a conversar E falar de suicídio E eles disseram Padre Nunca houve Tanto suicídio Como nos Nossos dias Todo dia Todo dia Três É quatro É cinco É jovem Jove 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 Se suicidando A classe alta Se suicidando Mas na classe Na classe pobre Também Se suicidando Só que não é É proibido Você falar Disso É proibido Por que uma pessoa Suicida Não é doente É porque tem depressão É porque tem isso É porque tem aquilo A depressão É a doença Da alma Amado Não é Não é Você pode até achar Que é da mente Mas não é da mente Não é da alma É mais profundo É doer o profundo Onde a pessoa Perde todo interesse Para viver E só pensa na morte E o maior dom Que Deus nos deu É o dom da Qual é o dom? Dom da vida Tu perdeu a vida Perdeu tudo Tu perdeu tudo O maior dom É o dom da vida O maior dom É o dom da vida Você tem mãe? A sua vida não presta Você vai dizer Não Minha vida me empresta Eu não pedi Para nascer Você já culpou A sua mãe Para não ter lhe apostado? Você já Moça Nunca culpou? Por que você não culpa? Ou você diga Para ela Olha Você deveria Ter me apostado Pelo menos Eu não estaria aqui Filmando esse padre Nós temos que agradecer Nossa mãe Que sofreu Mas não nos apostou Não nos apostou Mas hoje se aborta Com tanta facilidade As grandes autoridades Os grandes desse mundo Defendem o aborto Não matai Diz a palavra Não mate Diz a palavra Ser humano É algo Querido por Deus Escolhido por Deus Você e eu Escolhido por Deus Amado por Deus Antes que tu nascesse Eu já te Conheci Numa relação sexual Segundo a ciência Que vocês gostam Muito de ciência Então Segundo a ciência A ejaculação De um homem Poderia gerar Milhões Se cada esperma Gerasse Seria milhões E eu fico Impressionado Com isso Cara Se são milhões Por que que a mulher Não pare pelo menos Dez de uma vez Pelo menos dez E não gera Pelo menos fica grave Aí de gera Se são milhões Por que que morrem todos No máximo dois No extremo três Mais dez Vinte Vinte Não são milhões Por que que Deus escolheu Você Deus escolheu você Desses milhões Você foi escolhido Será se não tinha Um esperma melhor Do que esse Que gerou Eu e você Será Não Porque Deus escolheu Antes mesmo Que tu fosse Concebido Eu já Te conhecia Então esse Que Deus Gerou E deu a vida Se tornou assassino Se torna Um anticristo Se torna Um anticristo No evangelho De hoje Fica claro Que nem Todo mundo Serve para Seguir Jesus Cristo O primeiro Jesus Diz Olha amado Não dá pra você me seguir Porque eu não tenho nada Pra lhe dar E você quer o material E eu não tenho material Nenhum pra lhe dar Segundo Jesus Chama E ele Diz Não posso Não posso Porque Eu tenho Que enterrar O meu pai Aí aparece Um terceiro E diz Eu te seguirei Senhor Mas deixa Primeiro Eu Visitar A minha família Jesus Olha pra ele E diz Quem põe a mão No arado E olha Para trás Não está apto Para o reino De Deus Quem coloca A mão No arado E olha Para trás Não está apto Não está preparado Para seguir Eu só vejo Gente Desistindo Eu só vejo Gente Desistindo O Jesus Que faleceu Que a gente Enterrou hoje Ele era aqui Da comunidade Eu conheci Jesus Quando eu estava No hotel Colorado Em 82 3 Por aí Eu conheci Jesus Fiquei 30 anos Sem ver Jesus Que eu fui Para o seminário 12 anos No seminário Depois de um monte De tempo Mas no dia Que eu olhei Ele estava de corta Saindo da igreja Quando eu olhei Eu falei Ah Esse aí É Jesus E aí A gente Retornou O diálogo Que tinha sido Interrompido Em 83 Aí depois Eu mudei pra cá E ele morava aqui Ao lado E sempre Trazia janta Pra mim E sempre Trazia lanche Pra mim Ele e Dona Ângela Mas ele morreu E a gente Enterrou hoje E lá no velório Quando eu estava Celebrando a missa Eu estava olhando Que ele era muito conhecido Muito amado E aí eu vi Um monte de gente Eu olhava Para cada um Daqueles que estavam Lá no velório E eu falando Nossa Esses aí Desistiram de Deus Desistiram da caminhada Tinha um monte De ex-renascidos Tinha um monte De gente De paroca De pastorais Que olhando pra eles Eu falei Nossa Podia ter feito Tantas coisas boas Mas desistiram Desistiram de seguir Jesus Cristo São católicos Não padre Mas nós estamos Em estar em igreja Mas não é nem quente Nem frio Não serve pra nada É um banana Um banana Não ajuda A igreja Em mais nada Mais nada Ou cansaram Ou foram estriados Pelo Satanás Se aquelas pessoas Estivessem aqui conosco Nos ajudando Aquelas que conversaram comigo Nossa A gente estaria Em outro Degrau Não nesse que nós estamos Porque o reino de Deus É feito por mim E por você Amado Não tem anjo nenhum Para te ajudar não Amanhã é dia de São Miguel São Miguel já fez O que ele tinha de fazer E se faz Em nosso lado Mas ele não está aqui Pra pagar oferta Ele não está aqui Pra pagar dízimo Ele não está aqui Pra limpar E agoar As rosinhas ali Ele não está aqui Pra fazer isso São Miguel não está aqui Pra limpar Esses vidros De jeito nenhum Ele não está aqui Pra isso O que tem que fazer É eu e você Ele não está aqui Pra pagar a luz Nem adianta eu pedir São Jesus Amanhã é dia de São Miguel Não adianta eu pedir Pra São Miguel São Miguel Fiz a tua corese inteira Então me dê 15 mil reais Pra pagar a luz Vai dar não Não vai dar A missão que é minha Que é sua Não é dos anjos Não são dos anjos São nossa A missão Amada A missão de votar No domingo Não é dos santos É sua É sua Não é a de Francisco de Assis Não, não é É minha e sua Ainda somos cidadãos Por enquanto a gente vota É interessante Nós estamos numa democracia Pra quem? Pra quem é a democração? A democracia Você sabe que existe uma lei Que padre e pastores não pode Falar de política Não pode Somente quando estão aqui Quando estão aqui Mas que democracia é essa? Que uns pode Outros não pode Na hora de pagar imposto Se não pagar Se não pagar Tem que pagar 27,5% Os padres tem que pagar imposto Tem que pagar Democracia? Que democracia? Não existe democracia Existe para alguns E para outros Não Mas vai chegar um dia Que não vai existir Para todos Ou pelo menos Para 99% Não vai existir Eu nem sei se democracia Se é boa Se é mal Aos oito anos de idade Eu lembro que era em 70 70 Eu trabalhava na frente de serviço Na frente de serviço De estradas Eu tinha oito anos Mas eu tive que me alistrar Porque não alistrava as mulheres E lá em casa Era 14 Na época tinha Acho que era 14 mulheres em casa E eu e meu pai E eu tinha oito anos Então eu tive que me alistrar E na época E na época E eu tinha os militares Diz que era ditadura Não Não era ditadura não Eram pessoas que respeitavam Respeitavam As pessoas Respeitavam o cinema do Brasil Respeitavam o cinema do Brasil Eu sei ele de corpo Que eu tive que aprender em 70 Se respeitavam Se tinha normas Eu tenho saudade daquele tempo Se alguém quer me seguir Renuncie a ser Mesmo Não é obrigado Seguir Jesus Cristo Ninguém é obrigado Seguir Jesus Cristo Mas se seguir Jesus Cristo Renuncia A si Mesmo Não dá pra seguir Jesus Cristo Com as tuas ideias Não, não dá As ideias de Jesus Cristo É que estão aí na Sagrada Escritura E é interessante Que eu vejo Os doutores Tentando mudar As ideias de Jesus Cristo Coitado deles Usado pelo inimigo Usado pelo inimigo Amado Maldito homem Que tira um jota Dessa palavra O que está nos mandamentos É o que nós temos que viver O que está no sacramento Deixado por Jesus Cristo É o que nós temos que viver É a palavra de Deus Que nós temos que viver É exatamente A palavra de Deus Que nós temos que viver Deixamos de viver A palavra de Deus Para viver A palavra dos homens E quem são os homens Os pecadores Os pecadores Os drogados Os prostitutos Os piores dos piores Os piores dos piores Eu fico impressionado Com alguém que segue Exastista Eu fico impressionado Quando eu vejo alguém Imitar Artista Muito impressionado Esses ateus Esses drogados Essas pessoas Horríveis São amadas por Deus? São Acho que são São Mas já rejeitaram A salvação Rejeitaram a salvação Não quiseram A salvação Em Jesus Cristo Se não quer A salvação Em Jesus Cristo Não tem como Jesus te salvar Não tem como Jesus te salvar Já que tu não quer Ser salvo Por Jesus Cristo Como é que ele vai Salvar alguém Na força? Se é por Livre Espontânea Vontade A salvação É gratuita Mas você tem que querer Ser salvo Por Jesus Cristo Não, eu não quero Jesus Cristo Eu quero Maomé Tudo bem Fico com Maomé Só que Maomé Não morreu na cruz Para você E Maomé É só um homem E um profeta Eliminado Mas não é Deus Não é o filho de Deus Ah, mas eu gosto De João de Deus João de Deus Parece que não é Tão de Deus assim Mas eu gosto Chico Xavier Pronto Chico Xavier morreu E não vai Voltar A não ser no último dia Para essa etapa Que Deus vai julgar Os mortos Ah, mas eu gosto Desse terreiro Então fica Com o teu terreiro Fique aí Então nós temos Que saber Qual é o Deus Que nós queremos Seguir Isso é Josué Que diz O profeta Josué Diz para Os ancião De Israel Chega Chega Ele chegou Entrou na terra Dividiu a terra Lotiu a terra Eles plantaram Assim que colheram Os primeiros frutos Da terra O maná Parou de cair Aí quando eles Estavam bem Josué chamou Já velho Josué já velho E disse para eles Os anciãos Os lidas De Israel Escolhei para vós Hoje o Deus Que vocês Querem seguir Escolha Porque não dá Para vocês Ficar Mancando Com os dois Pés Escolha Porque eu E minha casa Serviremos O Senhor Não dá Para vocês Ficar Enrolando Em cima do muro Hoje eu sou De Baal Amanhã eu sou Do Deus De Abraão De Isaac De Jacó Hoje eu faço Bezerro de ouro E adoro Não Escolha Escolha para vós O Deus Que vocês Querem seguir É proposta De um homem de Deus E de um profeta Substituto de Moisés E todos os dias Amado Nós temos que lembrar Dessa passagem Todos os dias Nós temos que lembrar E perguntar Que Deus Eu quero seguir Que Deus Eu quero servir Que Deus Eu quero servir Quantos ateus Tu tem na tua casa Conta aí Quantos ateus Olhando para a nossa vida Será que nós não somos um também? Canta aí E guiar Fique em pé E me abandonar No teu querer Preciso fazer Preciso fazer A tua vontade Em a vida Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar No teu querer Preciso fazer Preciso fazer A tua vontade A tua vontade Em minha vida Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei?